Música 6 horas e 18 minutos, estamos de volta aqui com o nosso giro da cidade, para a Estância Velha, Campo Bom, Sapiranga e Novo Hamburgo, na nossa Vale TV, canal 14. Vamos ao vídeo então, educativo, dá uma olhada nisso aí. Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje, no final da manhã, na rua Salseiro, bairro Vicentina, a ROCAM, as rondas ostensivas com apoio de motocicletas criadas pelo Major André Stein, foram lá e prenderam um adolescente de 17 anos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, vadio, são os vagabundos, isso aí são tudo ladrão, tá certo? Foram presos pela brigada, eles assaltavam sítios no interior aí de passo fundo. Tem o vídeo deles, né? Olha o que foi prendido com eles, ó. Tinha um colete à prova de bala, olha lá, ó. Tinha um colete à prova de bala, armas longas como calibre 12, né? Eles achavam que estavam mandando no negócio. Mas, um trabalho de inteligência da brigada militar lá, no batalhão de passo fundo, eu vou dizer pra você aqui, ó. Terceiro batalhão do batalhão de operações especiais e o pelotão de operações especiais, no interior aí, de pontão de passo fundo lá, fizeram uma, receberam informação sobre o paradeiro da quadrilha que assaltava as cítios. E eles foram lá na localidade de Alvoredo, onde foram recebidos a tiros por esses vadios aí, ó. Oito bandidos foram capturados, dentre eles uma mulher, sendo que três foram identificados como foragidos da justiça. Com o bando foi prendido o armamento pesado, um carro roubado e falta de munição. A polícia acredita que o grupo era, então, o responsável por esses assaltos aí. E também assaltos a sítios e a ônibus do Paraguai. Além disso. Então, estão presos pela brigada e não, por enquanto, né, não vão mais encher o saco. Mas logo, logo, enxugando gelo, três foragidos da justiça. E aí eu pergunto pra você, como é que eles ficaram foragidos? Olha lá, peraí só um pouquinho, volta aí um pouco o vídeo. Tem um PM fazendo pilates com o cara ali. Esse de vermelho, ó, tá em pilates, ó. Alongando a coluna. É, coisa bonita. A brigada também trata tão bem o bandido que ainda faz ele fazer um pilates. Olha lá, fazendo alongamento pra coluna, olha lá, coisa bonita. Parabéns, obrigadiano. Brigadiano, além de soldado, a brigada também é professor de pilates. Vagabundos, jaguaradas, chibungadas, véia. Das mais ferpudas, né, como eles dizem no interior. É, ferpuda essa quadrilha. Porque ferpuda vem da feupa, né. Seria feupuda, mas os caras já botam um Rzinho ou no L ali, já fazem ferpuda. São tudo ferpudos, rapaz. Só tiram no cara e são violentos, viu. Segundo as informações que eu tenho aqui, eram muito... Olha lá, tá fazendo pilates, ó. O cara de vermelho ali, esse de brigadiano é dos bons. Tem que dar uma medalha pra ele, porque além de ser soldado abrigado, é professor de pilates. Vadiu, sem vergonha. Aí são tudo anjinho, né. Que trabalho incrível da brigada, hein, cara. A brigada não cessa. Corteia, corteia, como diz o outro lá fora. Bom, ficando por aqui, gente, quero desejar um excelente fim de semana pra vocês. Que Deus abençoe. Que a gente abraça a nossa família, curta os filhos, pais, os irmãos, os amigos, que são a extensão de uma família. Não são de sangue, às vezes, mas são mais irmãos, muitas vezes, né, em alguns casos. Então, eu volto segunda, vem aí o Estação Hamburgo, Fernando Rodembusch hoje no comando. Segunda-feira, seis da tarde, estarei aqui. Ótimo final de semana. Até lá. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL